Lucas, você quer terminar essa nossa entrevista falando sobre o futuro do cinema? Já que é um papo que você curte bastante Eu acho que tá E também afeta um pouquinho o seu conteúdo também, né? Porque agora você tá assistindo em casa Então, ó, eu vou falar pra você que existem filmes que eu fui em cabine de imprensa assim, que seguiram os protocolos eu assisti aquele Freak não sei se vocês sabem, da Universal Pictures Foi o primeiro filme que eu assisti depois de anos, não, né? Minha primeira volta no cinema porque eu falei assim, eu saí dos Estados Unidos que eu tava fazendo o intercâmbio lá, trabalhando na Disney comecei, cheguei no Brasil pandemia, eu tinha participado da prez pra ir lá de Onward, foi o último filme que eu vi no cinema, assim, Onward, aquele dos dois irmãos cheguei no Brasil tempão, assim, sem cinema você imagina, a gente que não sai de cinema de cabine de imprensa e tudo Então, sobre o cinema aqui no Brasil fui na cabine de imprensa desse Freak assisti Mulher Maravilha 1984 no cinema Polêmico, esse filme é polêmico aqui, Lucas Ai, meu Deus Será que eu gostei porque eu assisti no cinema na experiência? Eu acho que é isso A pessoa que gostou, Gui A primeira pessoa que eu escutei gostou de Mulher Maravilha Eu acho que é fraco Nossa, eu gostei, mas eu acho que não sei se foi a falta, não sei se foi Porque quando a gente tá assistindo filme em casa às vezes, sei lá o interfone toca Eu tava tão entretido, tão dentro do mundo de Mulher Maravilha 1984 que eu gostei, assim, de verdade E o último que eu assisti agora foi Tom e Jerry, que eu assisti na semana passada Que teve pré-estreia aqui no Brasil Mas sobre o futuro do cinema, o que eu acho assim, da parte de streaming e tudo mais A gente tá ficando acomodado, assim, de verdade de assistir tudo pelas plataformas Mas eu acho que aquela falta aquela carência de ir no cinema não vai morrer Assim, existe uma parcela da galera que vai realmente vai diminuir muito mais a frequência Mas eu acho que o cinema mesmo que diminua, assim, nesse primeiro impacto número de salas número de distribuição de filmes Eu acho que, assim assim que tudo ficar realmente muito mais tranquilo e mais seguro Eu tenho, assim, vários amigos que Meu Deus, eu preciso voltar pra um cinema sentar, pegar uma pipoquinha e ficar lá, sabe? É, eu ainda aqui eu tenho um pouco de sorte, né? Porque tem algumas salas que estão abertas Eu fui assistir recentemente Esqueci, acho que foi Promising Young Woman eu assisti nos cinemas em dezembro Mas tem outros que eu também tenho vontade de assistir Mas aquela questão, né? Porque a gente não sabe se no futuro esses conglomerados grandes vão sobreviver ou se vão ter só algumas salinhas ou se vão só mesmo se manter Esse é o papo Eu fico pensando nisso ou se cidades menores Eu moro aqui em São Paulo Então aqui a gente tem, tipo mil shoppings mil possibilidades E eu ainda tenho a facilidade de assistir na cabine de imprensa que tem um controle bem Tipo, a gente entra tem a fiscalização tem a segurança tem medindo temperatura E eu não sei como tá sendo feito isso assim, pro público normal no cinema aqui no Brasil, sabe? Então eu me sinto seguro indo numa cabine de imprensa Agora eu preciso ir num cinema pra ver como que os cinemas realmente estão seguindo protocolos aqui É, aqui eu posso dizer que só máscara não tem ninguém só máscara tem que ficar um máscara o tempo todo Outra coisa que a gente tem aqui por exemplo a gente tem todo o distanciamento das cadeiras antes tem uma própria pessoa da equipe da assessoria da distribuidora que tá fazendo o filme e outra coisa pra saída do filme a gente sai por fileira pra não fazer aglomeração na entrada tem tipo tudo por horário então eu não sei por isso que eu me sinto seguro eu chego o shopping não tá nem aberto eu subo direto no cinema e pronto porque eu não sei como que tá funcionando no cinema real vocês falam da máscara que é obrigatório e não tá vendendo pipoca não sei se agora já tá vendendo pipoca no cinema mas eu não escutava esse é complicado né ainda mais a gente eu não sei eu acho que o cinema vai perder muito da exclusividade do que tá sendo agora especialmente esse negócio que é da HBO Max que lançou tudo simultaneamente e agora chega em junho aqui no Brasil né chega em junho mais um pra você Carol pra você pagar HBO Max ai não aguento mais gente tem que pagar a gente paga né Gui a gente trabalha pra isso pra juntar dinheiro pra pagar streaming nossa é verdade Lucas você hoje tem quais serviços de streaming nossa eu posso todos assim ó Disney Plus Apple TV Plus eu tenho o Lula de fora eu assisto por uma conta de uma amiga eu dou um jeitinho sabe pra assistir quando eu preciso assistir algum conteúdo e tem muita coisa que a própria por exemplo da Apple TV eles mandam acesso pra uma plataforma deles aí eles acabam dando acesso pro streaming mas Amazon o que mais gente até tudo pensou ele tem Netflix Telecine nossa aqueles stars dentro da Telecine também gente tudo assim HBO HBO tudo assim eu esqueci gente não e ainda eles vão lá e fazem essa sacanagem de criar o Clubhouse com que tempo aí ferrou é aí ferrou nossa eu percebi isso quando eu fui entrar pra tomar banho com o Clubhouse ligado ouvindo o microfone tava aberto não né não né mas eu falei para não dá né tomar banho ouvindo né não aí eu chega controla porque senão você fica o tempo todo né eu tive que sair do Clubhouse eu tive que eu tava num visto assim tão grande porque a própria plataforma tem isso do FOMO né tipo você tem medo de perder qualquer coisa quando você não tá lá e eu falei cara não eu tô no mundo aqui que eu preciso saber dividir mas acho que bem pra encerrar isso mesmo do cinema é muito imprevisível né Gui tipo a gente sabe que vai perder exclusividade mas pra mim eu vejo que tem uma grande parte da parcela da população que vai ficar louca pra voltar no cinema tem a galera que aprecia a mesma arte mas eu não sei eu não sei se mesmo quem vai no cinema vai diminuir a frequência também por causa do valor de subir o preço é muito instável tudo isso né com certeza a única certeza é que a gente vai perder a exclusividade do que tem no cinema você vai poder assistir na sua casa vai poder assistir lá também eu prefiro a experiência de assistir no cinema entendeu mas tem gente que vai preferir o conforto de ver em casa e também pelo preço né eu acho que não dá poderia entrar em muito mais a mérito aquele negócio desse filme da Raya que vai custar 70 reais pra assistir com acesso exclusivo na Disney Plus é bem diferente né você querer pagar uma mensalidade por um serviço de streaming e pagar 70 reais a mais pra assistir outro filme mas tem filme que não vai ter muito jeito não tem como você assistir pagar 9,90 pela Apple se a Apple decidir comprar o filme do 007 que custa 200 milhões de dólares você não vai pagar nada extra é surreal pensar nisso acho que a gente vai construir esse mercado junto né acho que ninguém qualquer um que falar que tem certeza do que vai acontecer não tem a gente vai construir junto né acho que as empresas vão vendo quanto a gente absorve pagar e quanto a gente valoriza a experiência do cinema e os cinemas vão ter que reinventar essa experiência cada vez mais vai ser a experiência né não vai ser eu quero ver o filme eu vou ao cinema porque eu quero ver aquele filme vai ser eu quero ter a experiência do cinema nesse filme então a gente vai ter que criar isso junto e aí eu vou te ver o filme eu vou te ver o filme eu vou te ver o filme eu vou te ver Obrigado.